Senhor! Você acreditou no episódio né Bi? É o meu dia pra viver isso, é o dia da noiva! Ai meu Deus, que vestido fantástico! Não é lindo? Nossa, e eu sou uma noiva do Almodóvar, meio um pouco insinuante. Parece que eu sou amiga da noiva que dorme com o noivo, sabe? A madrinha que quer ir no casamento pra tombar. Nossa, tem que encolher a barriga, o peito e tudo, e amassar, e você sabe que tá me pinicando tudo aqui assim. Eu ia fazer uma escova modelada, daí acabou a luz. Acontece isso às vezes no dia do casamento, você sabe né? Então, daí eu tive que arranjar uma maneira de prender aqui ó, você tem que ter uma carta na manga, pra ficar... Você tem uma manga aí, pra pôr várias cartas, se você quiser né? Não, um baralho de tarô aqui, já posso ler mãos dos convidados durante a festa. Sabe o que pode acontecer no dia do casamento de dar errado? Pode dar ruim, acabar a luz, pode chover que tá, né? Pode ser que chove a qualquer momento. Quer dizer, isso nasceu pra dar errado o dia do nosso casamento. Porque você põe tanta expectativa, é melhor criar o que? Soluções. Ao invés de expectativas. Melhor não casar. Será? Não, não vamos destruir a indústria do casamento. Não, quer casar, casa. Quer calda, calda. Quer coroa, quer coroa. Quer cabelo, põe cabelo. Deixa eu te falar como eu fiz minha maquiagem. Deixa eu ver, conta pra mim. Duas de mão, de base. Uma de mão, de base mais clara no centro do rosto. Pra criar, pra iluminar, pra criar dimensão. Eu tô me sentindo na vida de outra pessoa. Parece que eu não tô aqui. Fabiana não tá aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa importante pra falar de casamento. Porque às vezes a pessoa casa e ela acha o quê? Que ela tem que fazer tudo. Porque todo mundo fala assim, mas você vai casar, você não vai fazer chinelinho na festa? Você vai casar, você não vai fazer clareamento no dente? É. Você vai casar, você não vai fazer bronzeamento artificial? Não vai fazer uma lipo, Bem, amor? Você não vai colocar um peito? Ó, dá uma limpada aqui, ó. Porque esse teu vestido tá parecendo... É, porque você vai casar, né? Aparecer mais desgordinho. Melhor fazer uma lipo, porque essa barriga tá grande. A gente põe uma extensão nesse cabelo, né? Vamos transformar você no quê? Numa noiva. Não, não, não. Não? Numa outra pessoa. Ah, sim. Pro grande dia. Porque a noiva é uma entidade. Ela baixa em você. A noiva é uma entidade, é uma... É. Ela vai casar, a profissão dela pode ser advogada, dentista, faxineira, não importa. Profissão noiva. Noiva. E elas vão ficar todas o quê? Iguais. Basicamente todas iguais. Precisa disso? Essa é a pergunta. Tava te falando tudo que eu usei. Ah, é? Me conta. Contorno. Contorno pra afinar o nariz. Tá bem, até aqui embaixo, né? Uma sombra cremosa pra grudar todas essas sombras em cima em pó. Três sombras em pó. Um pouquinho de brilho no canto interno do olho. Bem pouquinho. Eu uso uma fita aqui, uma fita crepe pra fazer esse... Bem levantado. Bem levantado. Bem levantado. Levantar o olhar. Bem levantar o olhar. Duas camadas de cílio. Hã? Gostiço. Gostiço. Mais o meu. Mais bastante máscara, aquela máscara bem gorda. Delineador. Sobrancelha. Ah, a sobrancelha tá maravilhosa. Vi bem, aumentou bem, né? Eu não tô aguentando mais. Posso tirar? Ah, eu vou começar a tirar isso aqui também. Não, não. Eu não quero ser essa noiva, Fabi. Eu quero... Sabe por quê? Eu não aguento. Ai! Então, você percebeu que o meu tá bem marcadinho assim, ó. Saíram todos? Branco. Três corzinhas, né? Três cores, é. Aqui, saíram os dois? Mas é bastante isso também. Delineador, depois com o café marcado. Eu tô com uma camada de base bem generosa. E faltou passar uma camada de pó bem generosa em cima pra dar aquela... Assentada! Porque assim vai ficar bem a noite toda. Vamos tirar só um lado. Tá bom, tá bom. Ó, deixa eu ensinar um truque bom de tirar a maquiagem, especialmente essa quantidade de maquiagem. Bebe o algodão no produto, no demaquilante, é melhor um... a base de óleo, assim, ou um bifásico. Deixa descansando assim um pouquinho o algodãozinho e depois você puxa. Porque aí você deixa o demaquilante agir e quebra os pigmentos. Dá uma derretida, né? Dá uma derretida nos pigmentos de maquiagem. Se você nunca fez uma coisa, não vai inventar de fazer no dia do casamento, na semana do casamento, no mês do casamento. Corta o cabelo em dia de festa. O famoso não corte o cabelo em dia de festa. Você nunca fez luzes de cabelo. Vai fazer agora. Porque tem que fazer. Então será que a gente pode dizer que não tem uma maquiagem de noiva? Tipo, essa é a maquiagem de noiva? Não, porque todo mundo... Exatamente, Ivan. Porque todo mundo acha que tem a maquiagem de noiva. Não tem. Dá uma pesquisada aí no Google. Maquiagem de noiva. É isso aqui que vai aparecer. É verdade, né? É. E na verdade não tem. Você não precisa se transformar em outra pessoa no dia do seu casamento. Você pode fazer lá algumas manovras. Tipo, fazer uma pele bonita. É... Luminosa. Luminosa. Pode colocar cílio postiço. Mas não precisa ser um cílio postiço transformador. Entendeu? O que você acha assim? Tá linda. Fantástico. Tá melhor? Assim tá fantástico. Você gosta mais? Você devia ter desde o começo. Jura? Nossa. Tirar esse cabelo, tirar tudo, tirar cílios... Ah, eu quero pôr uma camisolinha. Eu já quero ir para as núpcias. Lá dentro, lavar o rosto. Eu quero também. Me ajuda com uma coisa. Baby doll de nylon não combina com você. Você ama essa música? Eu não lembro essa música. Não é do meu quem. Ô, Fabi. Hum? E quando você tira uma caixa de grampo da cabeça do penteado? Também acontece. Sai uma caixa de grampo inteira. Quero passar meu batom. Se o Victor estivesse aqui, ele ia dizer que isso acontece mesmo. Aliás, a gente pode encontrar o Victor no próximo episódio, né? Ai, vamos, que faz tempo que ele não vem. Vamos, vamos. Eu já vou ligando, sabe o quê? Hum? Para o nosso convidado do próximo episódio. Abre aqui para mim os botõezinhos, então. Vai, por favor, primeiro. Vou lá, tá? Já dá para sair? Já. Nossa, Fabi, que alívio. Sabe? 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 Tô aqui numa paz, sabe? Tô, assim, calma. Relaxamento. Maravilhosa. Agora a gente vai fazer o quê mesmo? A gente meio que falou só das dificuldades, né? É, a gente falou só, né? De ser noiva. Muita maquiagem, tipo, lugar comum das noivas. Acho que a gente podia falar agora, assim, o que a gente acha que é legal, sei lá, né? Vamos falar disso no próximo episódio e agora a gente podia fazer a melhor parte do casamento, que é a noite de núpcias. Mas você tá esperando alguém? A gente acha, vamos. Vamos. A gente acha na rua. Tá bom. Assim, qualquer um? Não, qualquer um também não. Não viaja, né, Vanessa? Tem que ter um pouco de critério. Jura? Mas a gente acha, com essa roupinha assim, acho que vai dar certo.